E aí mulher, só couro hein, só couro pra uma gostosa Quer colar com a banca porque a banca é envolvida Se amarra no estilo e no jeitinho de bandido Igode infinito, cabelo é disfarçado Cintura ignorante, na mão tá o baseado Igode infinito, cabelo é disfarçado Cintura ignorante, na mão tá o baseado De cantar no baile, do nada ela brotou Impedindo um skunk, me chamando de amor Pera aí menina, não é desse jeito Quer colar com a banca tem que sentir os pulminhos Calma aí menina, não é desse jeito Quer colar com a banca tem que sentir os pulminhos Quer colar com a banca tem que sentir os pulminhos Quer colar com a banca tem que sentir os pulminhos Então vai nifeta, esse é o momento É bola de quatro que o DJ vai tacar dentro Então vai nifeta, esse é o momento É bola de quatro que a tropa vai tacar dentro Nós acostumou ouvir da boca dela que nós é brabo Fala que nós é brabo que nós vai te pegar bolado Pede com cuidado mas o espetinho tá revoltado Fala que nós é brabo e que tem cara de safado Pede com cuidado mas o espetinho tá mal criado 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 Mas o espetinho tá mal criado